Essa edição da revista Veja, ela foi de fato muito boa. Vocês sabem que eu demorei um pouco para consegui-la, mais uma vez gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a conseguir obter essa revista, que falaram, deram dicas e informações sobre quando a Veja acaba saindo, porque eu não sou assinante da Veja, eu acabei comprando para saber mais sobre essa reportagem falando sobre o Sérgio Moro. Mas eu já fiz essa análise sobre o conteúdo da reportagem principal a respeito do Sérgio Moro, mas eu falei para vocês que uma outra reportagem havia chamado a minha atenção e eu iria eventualmente trazer essa reportagem aqui para o canal, que é essa reportagem aqui da página 50, logo no meio, que é A Direita Se Divide, onde ela mostra uma divisão na direita, faz uma reportagem a respeito da divisão na direita. E tem uma outra reportagem também que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mas não hoje, mas futuramente, que é essa reportagem falando sobre a reforma tributária, a revolução dos impostos. Então, futuramente, eu também gostaria de abordar essa reportagem com vocês. Mas por que eu estou abordando essa reportagem aqui e A Direita Se Divide? Porque você sabe que aqui no canal do Professor Leonardo nós estamos dissecando os eleitores de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem hoje uma aprovação de 30% da população. Ele está cristalizado com 30% ali de bom, ótimo, variando ali 30, 35, mas o que ele tem ali é basicamente 30% de uma base cristalizada de eleitores. E nós falamos muito aqui que uma parcela desses eleitores, dos 30%, é composta pelos neopentecostais, pela camada mais religiosa, pela bancada evangélica. E o Bolsonaro utiliza esse grupo porque ele sabe que a capilaridade do PSL é uma capilaridade frágil, ou seja, ele não tem muitos vereadores, não tem muitos prefeitos, mas ele sabe que em toda cidadezinha, toda cidade vai ter ao menos um templo evangélico, então ele vai poder utilizar esse templo evangélico como sendo propagador, um fio condutor, um canal de comunicação com a população. Então ele consegue capilarizar a sua mensagem através das igrejas evangélicas. Mas nós temos um outro tipo de eleitor que eu falo que é o extremista de direita. Então nós temos dois grupos que sustentam esses 30% do governo Bolsonaro. Uma maior parcela de neopentecostais, uma parcela bem religiosa, e uma outra parcela que é de extremistas de direita. Por que eu acho que os neopentecostais são maiores do que os extremistas de direita? Porque eu não acho que no Brasil nós temos tantos extremistas de direita assim. Mas eu posso estar equivocado, não há nada mensurado, mas são esses dois grupos, neopentecostais e extremistas de direita. E quem são esses extremistas de direita? E isso é algo importante que nós precisamos começar a discutir. Nós sempre falamos muito aqui no canal do professor Leonardo sobre os neopentecostais, sobre os evangélicos, mas nunca falamos sobre os extremistas de direita. E essa reportagem da revista Veja, que foi a revista do Sérgio Moro, ela traz algo interessante a respeito desses grupos para que a gente possa discutir. Ela começa a falar o seguinte, né? A direita se divide em novos grupos políticos radicais, aqui eles chamam de políticos radicais e não de extrema-direita. Eles só vão falar extrema-direita mais no finalzinho da reportagem, que é uma reportagem de duas partes. Ganham espaço nas ruas e começam literalmente a se chocar contra integrantes de entidades como o Movimento Brasil Livre. Então o que que acontece? Bolsonaro, ele é um candidato, ele é um político de extrema-direita em um partido de direita. Nas eleições de 2018, a direita ela teve que engolir Bolsonaro goela abaixo, porque ele não era a sua preferência. Tanto que os próprios membros ali do MVL, o Kim Kataguiri, o Renan Santos, eles falam, nós tivemos que votar em Bolsonaro porque ele era a nossa única alternativa, não era a nossa principal escolha. Mas nós tivemos que votar em Bolsonaro para evitar a volta do PT, para evitar a eleição de Fernando Haddad. E isso é um, como posso dizer, um reflexo, uma síntese do que aconteceu com vários eleitores. Muitas pessoas se convergiram para Bolsonaro, fizeram uma coligação para eleger Bolsonaro, evitando a volta do PT. O próprio Ciro Gomes fala isso, ele tem essa análise muito precisa. Olha, não foi um voto do sim, mas foi um voto do não. As pessoas, elas não quiseram, não queriam um PT, por isso que elas fizeram uma coligação com Bolsonaro para evitar a volta do PT. Com o passar do tempo, Bolsonaro começou a se esvaziar. Ele começou a perder o apoio popular e a direita começou a olhar Bolsonaro com maus olhos. A direita, na verdade, a direita democrática, ela detesta Bolsonaro. Ela não suporta o presidente Bolsonaro. Ela teve que engolir, foi um gosto muito azedo, desceu bem seco na goela da direita, mas não havia outro candidato, ela precisou abraçar Bolsonaro. Só que agora o espectro, o parâmetro, a projeção para 2022 mudou completamente. E o que nós temos? Como que a direita, ela teve que abraçar Bolsonaro sem gostar tanto de Bolsonaro, como eu falei, a direita detesta, ela tem que suportar Bolsonaro, você começa a ter atrito entre os apoiadores de Bolsonaro, que são aqueles da extrema direita, e o pessoal da direita democrática. Veja, e até a revista Veja, ela, na reportagem, no começo da reportagem, ela fala sobre isso, olha só que interessante. Em vez de engrossarem o discurso dos pioneiros, eles falam que o Movimento Brasil Livre surgiu lá em 2014, e fala aqui um pouquinho do histórico, do... Houve um tempo em que se declara politicamente, fala uma história da direita, que blá blá blá, que agora o CUL, fala que é de direita, fala do MBL, que surgiu lá em 2014, e agora novos movimentos de direita começaram a surgir. E são esses movimentos de... são os movimentos da extrema direita. E aí ele fala que sim, né? Em vez de engrossarem o discurso dos pioneiros com o Movimento Brasil Livre, as novas ramificações surgidas a partir da mesma linha de pensamento começaram a se estranhar com os veteranos da luta, a quem acusam de ser isentões, esquerdistas e, quem diria, comunistas. Então o pessoal da extrema direita, eles enxergam o grupo do MBL como sendo comunistas. Por quê? Porque eles estão tão à direita que todo mundo que estiver pro lado de cá são pessoas da esquerda, porque eles são extremistas de direita. Eles não conseguem identificar o MBL, mesmo o MBL falando que eles são direitas, eles não conseguem identificar o MBL entre esses outros grupos parecidos com o MBL como sendo de direita, eles enxergam que eles são de esquerda. Porque esses grupos novos são tão extremistas que eles estão muito pra cá à direita. Então o sisma terminou em briga, literalmente. Aí fala da briga que nós tivemos no dia 30, durante o apoio às manifestações da Operação Lava Jato, o ministro Sérgio Moro. O MBL teve xingamentos em algumas cidades e até mesmo foram às vias de fato. Aí eles falam aqui, né? A revista V já continua. Além do direito a São Paulo e do direito a Rio, engrossam as tropas dessa turma mais radical, grupos como Avança Brasil, Quero Me Defender e Movimento Brasil Conservador. Então a revista Veja chama esses grupos de turma mais radical. Só no final que eles vão falar, de fato, extrema-direita. Então quem são esses grupos que apoiam o Bolsonaro? E aqui é interessante. São um grupo do... como que era aqui? Avança Brasil, Quero Me Defender, Direita São Paulo e Movimento Brasil Conservador. O que mais tem é o movimento Avança Brasil com, até a data dessa reportagem, 1 milhão e 634 mil seguidores, somando Facebook, Twitter e Instagram. E eles defendem nova Constituição, federalismo pleno com autonomia a estados e municípios, voto facultativo e recall eleitoral, combate ao socialismo, comunismo e globalismo. Sendo que eles nem sabem o que é globalismo. É interessante porque eles querem defender tanto o capitalismo, mas são contra o politicamente correto. Eles não entendem que o capitalismo é baseado na suavização das relações. Esse aqui é o movimento que mais tem. Depois tem o Quero Me Defender, que é a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e do acesso a armas pela população. Eles acham que a população armada vai conseguir se proteger mais. É um sonho, né? O bandido chega na sua casa despreparado e você vai conseguir se defender. E reduzir, eles querem reduzir a criminalidade baixando a maioridade penal de 18 para 16 anos. Então reduziu para 16 anos, o tráfico vai lá e começa a recrutar pessoas de 14, 15, não faz diferença. Mas enfim, não vamos falar da pauta desses grupos. E o interessante é que, continuando a reportagem da revista Veja, o Critica Nilson, fundador do movimento Avança Brasil. Aí que eles criticam toda essa movimentação do MBL, se opôs, se opuseram às manifestações do dia 26. E aí o fundador do movimento Avança Brasil disse O episódio só aumentou a divergência deles com a nossa entidade, com nossas entidades que são efetivamente conservadoras e de direita. Ou seja, eles, né, eles são pessoas de direita. O MBL não são, porque o MBL está tão pra cada espectro, eles acabam sendo de esquerda. Isso é bem interessante. E qual seria a grande diferença ideológica que serviu de estopim para a batalha? Embora defendam também a Lava Jato, o combate à corrupção, o ministro Sérgio Moro e a reforma da Previdência, os radicais da direita, aí já começam a mudar, né, começam a falar, aqui como eles estavam usando as palavras, é o grupo mais radical, né, isso aí, turma, o grupo radical. É no final que eles vão falar extrema-direita. Os grupos mais radicais se diferenciam por apoiar incondicionalmente Jair Bolsonaro e abraçar de forma mais enfática a pauta conservadora de costumes e tradição. Então, a diferença, perceba, a direita, ela não tolera Bolsonaro. Quem tolera são os extremistas de direita. A direita, ela teve que engolir a seco Bolsonaro para evitar a volta do PT. Mas vamos continuar aqui. Continuar aqui. O cientista político Rafael Cortez, das tendências com historias, entende que o discurso de ruptura adotado pelo presidente inflama essas massas e sustenta a adesão delas ao seu governo. Então, o que aconteceu? Esse grupo mais radical, mais extremista, esses extremistas de direita, eles estavam ali esperando alguém que pudesse ecoar as vozes deles em instâncias superiores, em instituições e organizações superiores. Então, com o surgimento de Bolsonaro, eles viram ali uma possibilidade de se identificar com o discurso de Bolsonaro. Mas a direita não defende tanto essas pautas assim. Tanto que o pessoal do MBL não endossa tanto alguns discursos do Bolsonaro. Mas esses extremistas de direita, eles sim endossam completamente as falas de Bolsonaro. Depois das brigas recentes, os movimentos de direita e os de extrema-direita já falam abertamente em não participar das mesmas manifestações no futuro. Aí a B já termina assim. A briga dentro da direita está apenas começando aqui. Aí, como eu falei pra vocês, no último parágrafo, literalmente aqui, é o último parágrafo, a B já fala, depois das brigas recentes, os movimentos de direita e os de extrema-direita já falam abertamente em não participar das mesmas manifestações no futuro. A briga dentro da direita está apenas começando. Isso vai acabar se acentuando muito nas eleições municipais e nas eleições de 2022. Porque se em 2018 a direita democrática não tinha um representante, em 2022 é bem possível, é bem provável que ela tenha ou João Dória ou Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, ele não é tão extremista quanto Bolsonaro e ele pode começar a ser ventilado na possibilidade de ele ser candidato à presidência em 2022. Porque ele tem um apreço muito grande pela classe média. Sim, a classe média, essa classe tão julgadora, tão íntegra, né? Ela pode olhar para Sérgio Moro com bons olhos e aí o Sérgio Moro pode, de fato, acabar despontando como um forte adversário político para Bolsonaro. Mas o que Bolsonaro quer nesse momento? Como ele é um extremista de direita, ele precisa puxar a direita democrática para perto dele. E nós já estamos falando isso há muito tempo. O Bolsonaro, ele vai apoiar, e nessa semana nós tivemos uma reportagem, vou deixar o link também aqui na descrição, no vídeo que eu falo sobre isso. O Bolsonaro, ele vai ser cabo eleitoral de alguns candidatos a prefeitos na eleição do ano que vem, não só do PSL. Ele já começa a, talvez, até forjar um apoio ao candidato à sucessão de Antônio Carlos Magalhães Neto lá em Salvador. Ou seja, o Antônio Carlos Magalhães é do Democratas. Então ele pode começar a fazer essas sinalizações para a direita democrática, para tentar puxar essa direita democrática para perto dele. Para assim ele ter o maior capital político e o maior apoio, o maior palanque regional. Então ele quer trazer a direita democrática para perto dele com esses movimentos, com esses afagos, com essas inclinações. E ele sabe que o Democratas é muito importante nessa disputa. Por outro lado, nós temos o PSDB com o João Dória. E o João Dória vai ser um candidato à disputa presidencial de 2022. Isso aí é básico, praticamente certo. Eu não vejo o PSDB, assim como o PT, que tiveram um forte protagonismo político no nosso país, abaixando a cabeça para um outro partido menor e saindo como vice-presidente, com candidato a vice, eu acho que isso não vai acontecer. São dois partidos grandes e partidos que precisam mostrar o seu protagonismo. E é bem possível que, em 2022, o João Dória seja o candidato do PSDB à presidência da República. É bem possível que essa parte da direita democrática acabe indo para o João Dória. Mas nós temos que esperar para ver. O que você acha dessa situação? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eles são muito importantes porque esse assunto nós estamos construindo. É uma análise que nós estamos cada vez mais construindo aos pouquinhos aqui no nosso canal do Professor Leonardo. Se você gostou dessa reportagem e dentre outros assuntos aqui do canal, se inscreva no canal, ative as notificações e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.